O Brasil, Rússia, Índia, China e mais recentemente também o BRICS se enriqueceu com a presença da África do Sul. O Brasil, ele tem aí, eu diria, são países baleias, de maior população e de economia mais florescente e também países com grandes recursos energéticos, como o caso da Rússia, grande produtor, maior produtora mundial de gás, se não também maior exportadora mundial de petróleo. O Brasil, nós somos aí um grande exportador de produtos agrícolas, o que dá ao Brasil também um peso no cenário internacional, porque o mundo, infelizmente, ainda o mal da fome existe. Nós temos a Índia, que é uma potência agrícola, que é uma potência tecnológica também, que está inclusive concorrendo com a China, um país de grande importância. também tem um grande peso na cultura mundial, a Índia e a China, que todos sabem aí pelo seu crescimento, o seu peso no mundo, seja com a Europa, seja com os Estados Unidos da América, seja na Ásia, ou seja, a importância desses países. com dois deles, Índia e China, com uma população superior a um bilhão de almas, ou seja, de habitantes. Então, isso significa que nós temos um concentrado de população nos BRICS inusitado. Isso é um país, por isso que eu mencionei aí, países baleias mesmo, né? E são países que têm uma responsabilidade também no mundo, porque potência agrícola o Brasil já é. Mas nós queremos também aí um desenvolvimento tecnológico, e aí nós precisamos das reformas, incentivar, deixar de ser o país campeão dos advogados, e ser o país dos engenheiros, dos físicos, dos químicos e dos matemáticos. Já a Rússia é um país que no setor da ciência já abriu suas portas para uma cooperação nossa. Então, nós precisamos ampliar o nosso olhar. E nesse sentido, o BRICS é muito positivo.